E aí, chegamos no céu, Chorão, Gisele, Dudu e Eduardinho, chegamos hein, meteu o pé no céu, chegamos hein, que da hora do céu, hoje eu tô que tô hein, Rainha tá querendo assobiar, descendo. Pega o canela de vidro, chegamos no céu, olha o Tilico aí, fazendo a parada. Tilico não, canela de vidro. Canela de vidro. Olha, olha, pega o canela de vidro, olha. Mano, se for aí, se for aí. Olha só, Tilico, é esse dragão. E aí, Tilico? Mas é brincadeira, amigo. Aí, ó. Mais um pouquinho, derrubou a porta pra pra ele enxergar, amigo. Foi eu, cara. Foi eu. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí